12 mortes por dengue e 2.682 novos casos da doença. De acordo com a Secretaria, as novas mortes informadas ocorreram em maio, abril e junho deste ano. O atual período sazonal da dengue começou em 1º de agosto de 2021 e desde então o Paraná soma 88 mortes e 132.328 casos confirmados da doença. Segundo os dados da CESA, dos 399 municípios paranaenses, 358 confirmaram casos de dengue. Em Pato Branco, são 5.750 notificações, 4.382 casos confirmados, 4.346 autóctones. Em relação aos óbitos, dois estão em investigação e três confirmados.